Uma comitiva da Federação Paulista de Futebol vistoriou a estrutura do Botafogo nesta terça-feira para a renovação do certificado de clube formador de atletas emitido ao Tricolor pela CBF em julho de 2013. O Pantera possui o certificado classe A renovável a cada dois anos. Estiveram no estádio Santa Cruz, onde foram recepcionados pelo presidente Gerson Ingrácia Garcia e pelo ex-presidente Rogério Bariza e também no Centro de Treinamentos Manuel Leão, o vice-presidente de competições da Federação Paulista, Coronel Isidro Suíta Martinez, o vice-presidente regional da FPF, Laerte Alves Jr., além de outro representante da entidade que fotografou todos os detalhes da estrutura botafoguense. Nós estamos aqui numa missão da Federação Paulista de Futebol e viemos aqui agora no CT do Botafogo para que possamos renovar o certificado de clube formador. Estamos começando a inspeção. Estivemos há pouco, eu e o Alessio, fazendo uma vistoria no estádio. É a intenção da Federação Paulista de Futebol de pegar todos os estádios e fazer um raio-x dele. E solicitar aqueles problemas que a gente, por um acaso, detectar, solicitar aos responsáveis para que façam, ou sugerir aos responsáveis para que façam aquilo que é melhor para o futebol. Então, esse é o nosso objetivo hoje aqui em Ribeirão Preto. Em relação à renovação do selo de clube formador, é um procedimento normal, né? Porque tem uma validade, né? Tudo dentro do que já foi combinado anteriormente. Perfeitamente. Tem a validade de dois anos, porque anteriormente vocês foram certificados, o Botafogo foi certificado na categoria A por dois anos, e agora nós estamos de volta para verificar a possibilidade de renovação desse certificado. O objetivo é estrutura, condições dos atletas, basicamente isso, né? O primeiro objetivo é as condições de estabilidade de todos os atletas, as acomodações, alimentação, né? E depois nós vamos dar uma olhada no campo de jogo. Esse é o objetivo principal. É o bem-estar do atleta. O senhor falou também sobre relação ao estádio, né? Uma outra situação, as condições do estado de Santa Cruz. O senhor lá já passou por lá, gostou do que viu. O que o senhor pode falar inicialmente sobre o estado de Santa Cruz? Sim, é um estádio acolhedor, é um estádio antigo, mas bem cuidado. E é isso que nós queremos para o futebol. O estádio bem cuidado. Algumas coisas precisam ser feitas. Isso é óbvio, que as nossas casas mesmo, nós mesmos, temos sempre que fazer uma reforma ou coisa parecida. Mas o estádio Santa Cruz é um dos melhores estádios que nós temos aqui no estado. Para fechar, uma última pergunta ainda sobre a questão do ser de clube formador. Após essa vistoria, quais são os próximos passos? Só a vistoria já garante a renovação? Como é que funciona após esse trabalho de vistoria? Depois da vistoria, nós temos que fazer um relatório daquilo que foi inspecionado. Em seguida, nós remetemos à Confederação Brasileira de Futebol para que ela aprove ou não o nosso relatório. Confederação Brasileira de Futebol